Eu vou morrer assim porque o marido é bêbado, embriagado, a casa, nessa situação, sem poder fazer nada. Pedi a ajuda das pessoas, mas não tinha. Mas ali eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou reformar isso aqui? Está começando mais um Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Estamos aqui em Garaçu para mais uma entrega do projeto Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. E hoje vamos conhecer a história da dona Eliana e sua família. Uma mulher guerreira que corre atrás dos seus sonhos, enfrenta dificuldades como toda família enfrenta. E a história dela representa a história de mulheres brasileiras que passam por muitas situações parecidas com a dela. Queria agradecer aí, antes da gente prosseguir o vídeo, a Blaze por ser patrocinadora oficial e exclusiva do Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Sem vocês nada teria acontecido, tá bom? Vamos embora, me produzir aí de mendigo e vamos ver como é que foi a reação dela quando eu chegar na casa dela. Vamos embora. Ai meu Deus, tô nervoso. Gente, a gente acabou de chegar aqui no local que ela mora. Eu tô aqui na rua do lado, os câmeras já foram se posicionar. E eu tô esperando aqui só o ok pra eu sair e fazer a pegadinha. E eu vou dizer a vocês, viu? Ó, tanto tempo gravando pegadinha e cada vez é um sentimento diferente. Zero dois, tudo ok? Ok, tudo posicionado, tudo certinho. Vamos lá. Oi, tem alguém aí da casa? Tem. Mãe? Oi. Oi. Oi, não. Você tem água? Tenho. Obrigado. Tem que não pegar pra mim? Tenho. Eu não tenho copo de vidro. Tem problema não. Que quebrou tudo. Minha água tá muito geladinha. Tem alguma frutinha? Tem pau, tem macaceira que vai pro fogo. Eu quero. Uma hora dessa, frutinha. Tem feijão, arroz e resto de comida? Tem caú. Tem não? Tem caú. Resto de comida. Resto de comida, feijão, arroz, mamão. Não tem que cuidar de ninguém, não. Não, alguma coisa que sobrou, porque nem todo mundo é gentil assim que quando a gente chega na casa de alguém... Tem bolacha, você quer bolacha? Não, não é todo mundo que dá uma prática de comida, não ajuda a gente. Mas eu tô, mas só que eu não tenho. Porque tinha gente já, ó, papou. Tipo, eu não sei se chega gente aqui pra pedir ajuda. Hum? Quando chega, a senhora é sempre gentil assim? Não, sempre eu ajudo as pessoas, quando eu tenho. E quando não tem? Quando eu não tenho, eu digo que não tenho. Mas nunca mentiu, não? Não, eu não tenho tudo que eu quero, mas o pouco que eu tenho, eu reparto. O que precisa? Muita gente tem preconceito comigo, porque me vê de barba mal feita, me vê assim sujo. E eu sou aqui de perto. Foi o rapaz lá de cima que fez, vai lá, que é a irmã, ela é gente boa, a senhora é evangélica, é? Graças a Deus. A irmã gosta de ajudar, eu vim aqui direto nessa casa, diretamente, porque eu queria comer, na verdade, também. Aí eu vi que a senhora é muito gente boa e me deu aqui pra eu levar. Porque ele está no fogo. Pode entrar, pode tomar um cafezinho aceitado, quer? Não, eu já fico... Eu não gosto não, porque muita gente não me trata assim que nem a senhora tratada, né? Ah, mas eu não sou a outra, tanta gente não. Mas se chegar um morador de rua, a senhora vai convidar pra sua casa? Já convidei. Pra almoçar? Já. Por que a senhora faz isso, dentro da sua casa? Porque eu sabia que ele estava necessitado, eu não poderia dar um pão a ele no meio da rua. A senhora já passou muita dificuldade? Choro não, rapaz. Por que ela está chorando? Porque quando eu vi só alguém, porque eu já passei lá atrás. A senhora já passou? Eu já morei no terraço de uma casa. Assim, meus filhos, arrodeados de plástico, mas nunca morei ao reluto. É muito difícil. É. Só quem dá valor é quem passa. É quem passa. Mas eu vim aqui pra lhe dizer uma coisa. Que além de... Isso aí, pra quê? Além de você cair numa pegadinha, você está participando do meu barraco Minha Vida, com o Gerson. A boquete. Glória! Glória, Senhor! Olha! E aí! Segure! É seu! Ganhou a casa reformada! Glória a Deus! Agora eu quero tomar suco de goiaba aqui dentro. Vamos entrar, vamos conhecer a sua casa. Bora, pode entrar. Posso entrar? Pode. Então tá bom. Vou botar aqui, ver as coisas aqui. Olha aí, ganhou a reforma da casa. Glória a Deus! Amém? Amém! Graças a Deus. Posso pegar? Pode. Vou colocar aqui no cantinho. Agora eu posso conhecer a sua casa? Pode. Aqui é um quarto e uma sala. E uma sala. Vai me apresentando aí os cômodos. É muita coisa. Cortina. Vamos devagarzinho, viu? Vamos devagarzinho. Aqui é um quarto. Aqui não serve de quarto, serve pra guardar as coisas. No caso aqui é um... É como se fosse o quê? Um... Closet. É! Entendido. Mas no caso aqui é um... Onde passar o pano. É. Aqui é onde guarda também algumas coisas. É. É um varal. É. Certo? Aqui é tipo uma lavanderia misturada com closet. Com tudo. Com tudo. É. Pode abrir? Pode. Aqui é o... Meu de guarda-roupa. Certo. Aqui é a minha parte da minha roupa, aqui é do meu neto. Tem muita pingueira aqui? Sim. E esquenta muito, muito mesmo. É? Tá bom. Vamos lá conhecer mais os próximos cômodos. Ai, que mendigo. Tá aí. Cabelo. Aqui no caso... Aqui no caso é a... Cozinha. Cozinha. Onde nós fazemos o nosso jantar, o nosso almoço. Ah, tô vendo aqui que tem umas rachaduras ali, né? Tem aqui. Aqui também. Tá tudo solto as paredes, porque lá pelo lado de fora é que a gente vê direito. Mas isso aqui eu não entendi. É uma janela? Não. Não, era pra colocar um ar-condicionado, mas a gente não teve condições, ficou assim mesmo. Ali, algumas rachaduras. Aqui, ó, a tábua também. Tá meio troncha, né? Essa tábua aqui. Cuidado pra não cair, moleque. Não tem medo, não? Mas Jesus não disse que tava cuidando de mim? Sim, com certeza. Se ele tá cuidando de mim, ele não vai deixar nem cair na minha cabeça. Quando sove... É complicado aqui a história. Quando sove que Jesus manda os relâmpagos, os trovões, eu fico o quê? Jesus, me socorro. Não deixa essa casa cair pra cima de mim, não, Jesus. Tu sabe que eu não tenho outro lugar pra ir. E aí ele vai cuidando de mim. Tá entendendo? Aí é um simples banheiro. Banheiro, posso entrar? Pode, meu amigo. Venha cá, venha. Cabe eu e a senhora aqui? Cabe. Venha cá. Cadê o vaso? Ah, o vaso aqui. É. E aqui é o porta... Papel. Papel. Aqui é... Uma torneira. Uma torneira aqui. Que é isso, torneio. Porque a gente não tem caixa d'água. Aqui falta muita água. É quatro dias sem água. Então tem que encher. E quando esvazia? Quando esvazia, ela vai e espera chegar de novo. E o tempo que fica sem água pra tomar banho? Tem que buscar água na cacimba. Aí quem vai? Quem vai é eu. Só a senhora? Somente. Aí é muito peso não? Pra você não? É, mas fazer o quê? E quando falta água de beber, a gente vai lá pro outro lado buscar na bica. A senhora fala, tô viva, tô com saúde, né? Glória a Deus. Amém, né? É. Mas aqui o banheiro, a pessoa toma banho aqui. Estou vendo, né? E também lá fora, né? Porque aqui eu tô vendo que tem um espacozinho aqui. Foi o quê? Quebrou essa tenda? Não, porque ficava muito escuro aí, ele pegou e tirou. Ah, então foi proposital. Foi. Ao ar livre. Ao ar livre. E aqui do lado tem mais algum... É uma área de serviço, né? Que eu considero área de serviço. Certo. Vamos conhecer... Pra quem nunca viu uma área de serviço, eu sou rica. Amanheceu. Aqui é sua área de serviço. É. É um quadradozinho, né? Vamos dizer assim. Então você cobre aqui a área com as próprias roupas e uns bandas, panos. Estão entendendo? É apertadinho, né? É. Rapaz, não corre o risco de você se machucar aqui, não? Rapaz, eu já ia cair na timão a ver, mas tô de pé. Tá bom, então. Vamos conversar agora lá na sala? Bora. Vai na frente. Eu posso abrir a sua geladeira? Pode. O que eu abro? Quero. Olha aí, ó. Aí. Vamos lá, né? Eu quero conhecer um pouco da sua história, de onde você veio. Eu quero saber o que é que você tá achando aqui disso tudo, dessas câmeras. Quando eu cheguei ali de mendigo, o que é que você achou, assim? Primeiro momento que você me ajudou, você chorou ali. Eu não entendi por que você chorou. Primeiro, do que tudo, eu agradeço a Deus, né, por você ter chegado aqui. Meu Deus, Ele sabe de tudo. Segundo, eu fiquei surpresa, né? E chorar, eu chorei porque quando você falou, você está me ajudando, você ajuda o mendigo, eu ajudo. Eu chorei porque, não por ser mendiga, mas que um dia eu precisei e alguém me ajudou. Sempre que eu posso, que eu tenho, eu e meu esposo sempre abençoa alguém. É. E Deus abençoa, né? É. Ele trabalha numa padaria, traz o pão e aqui a gente divide pra todos que precisa. Eu fiquei feliz porque, por essa causa, eu estava orando. Eu dizia para o meu Deus, Deus me dê uma casa. Eu não posso, meu marido não pode, meus filhos não podem. E muitas vezes alguém olha para mim, para você e diz assim, ela não vai conseguir nada. Mas só que eu trabalho para um Deus que tudo pode, um Deus que é grande, um Deus que tem cuidado de mim. E Ele diz assim pra mim, eu cuido de você, minha filha, nos mínimos detalhes. Eu amo Deus porque Ele é o rei das causas impossíveis, né? Exatamente. Quando tudo parece que não tem jeito, Ele chega lá, tem jeito. Se um dia a senhora pensou, ah, eu nunca vou ter minha casa reformada, Deus chega assim, eu vou da sua casa reformada. Não me agradeça, agradeça a Deus. Nada é pra mim, a honra é agora, é pra Ele. Amém. Como é que você imagina essa casa aqui, essa sala? Me diga um pouco aí. Linda. Eu sempre ia dizer pra minha filha, né? Que eu quero ver a minha casa linda, com aflito pra lá. Eu digo muitas vezes ao meu esposo, eu não tenho nada, mas amo um pouco o que eu tenho. Muitas vezes, né? Eu fico com vergonha, né? Eu digo, eu tenho vergonha quando alguém chega na minha casa, porque a minha casa é humilde, mas eu sou feliz. Você trabalha de quê? Como é que você traz o seu pão de cada dia? Como é que você se sustenta? A minha renda, como é um benefício, de 940 reais. 940 reais. Dá pra sobreviver? Dá não. Não. E como é que você se vira? Me virando, ó. É Jesus que manda. É o meu Deus que cuida de mim. É, mas não vai ser tão fácil assim, não. Deixa eu chamar ela aqui, ó. Ei, venha cá. Venha cá. E pra gente começar, com o pé direito, eu vou precisar não da sua ajuda, mas dos seus vizinhos. Eu quero que você me arranje três pessoas da sua confiança, da sua que more aqui perto, pra gente fazer uma brincadeira. Onde vai ter que achar cinco itens dentro de três minutos. Traga lá, vá. Tem que ser rápido, ó. Quem tiver na rua aí, ó. Quem aqui pode ajudar? Mais duas pessoas. Mais duas. Mais duas pessoas. E mais quem? Mais um. Pode ser mais um também. Venha. Chame-me lá. Bora, moleque. Pronto. Agora não é comigo não, é com os seus vizinhos. Como é seu nome? Leandro. Leandro. Lúbia. Angelusa. Vocês vão ter três minutos pra conseguir cinco itens. Quando eu disser, vocês se dividem aí. E ela só vai ter a casa reformada se vocês trouxer dentro de três minutos. O ponto de chegada vai ser na cadeira branca que tá ali, onde quando vocês pegarem o item, tem que correr e sentar na cadeira e mostrar pra câmera. Passou de três minutos, ela não vai ganhar a casa. Aí eu tô falando sério, não é brincadeira, tá? Então, por favor, corram. Vamos lá. Primeiro item. Uma agulha. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Ei, ei, vai pra onde? Calma, calma. Um biliro, uma manga, uma vela e uma cebola mordida. Um, dois, três, valendo! Um, dois, três, valendo! Um, dois, três, valendo! Até o biliro, um biliro. Biliro e a vela. A vela tá aqui. Agulha! Até a vela! Não, não, não! Agulha! Agulha! Biliro! Ok! Agulha, 30 segundos! Só, só, só! Mostra pra lá! A vela e o biliro! Boa! Pode sair! Dois minutos! Pode sentar! A manga! A manga! Pode sentar! A vela! Não, a cebola não tá mordida! Pode, pode! Pode chorar de alegria! Esse choro é de alegria, viu? Deus é maravilhoso! O que é que te faz feliz hoje? O que me faz feliz hoje é servir ao meu Deus! Em primeiro lugar vem o meu Deus e a minha família! Já passou muita dificuldade? Ah, meu amigo! Não falo dificuldade, não! Já foi muita luta pra chegar até aqui? Luta, guerra, prova, fome! Falta de muita coisa, mas eu estou de pé! Estou vivo porque o meu Deus é grande! Sabe o que vai acontecer agora? Prepare o que tiver de levar, porque você acabou de ganhar uma viagem pra um resort enquanto a sua casa vai estar sendo reformada! Cade, olha aí, ó! Rapaz, viaja em família, vai levar sua filha, vai levar seu filho e vai estar os dias lá enquanto a casa vai ser reformada! Amém! Amém? Agora, agora! Pode ir fazer a mala! É agora mesmo, não me olha com essa cara não! E vai acompanhando ela aí, ó! Oxê, tá chorando, é? Eita poxa! Pai! Por que você tá chorando? Vem cá do meu lado, vem! Sim, meu! Tá chorando de felicidade, é? E você, tá chorando por quê? Vai brincar muito aqui na casa nova? É? Qual o brinquedo que tu mais gosta? Um brinquedo de cozinha! Um brinquedo de cozinha e o brinquedo que tu mais gosta? Desicleta! Tá bom, então! Dá um chauzinho aí pra câmera! Deixa o like, pessoal! Deixa o like, pessoal! É, tá bom junto, vamos dar um abraço aqui! Gente, acabei de me encontrar aqui com a Dona Eliane, eles acabaram de chegar! E aí, Dona Eliane, tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu amor! Tudo certinho mesmo? Tudo certinho! Quero ver a minha casa nova, né? Então, pessoal, a gente vai comprar roupas agora e vocês acompanham tudo que vai rolar aqui, tá certo? Qual o estilo de roupa que a senhora mais gosta? Gosto muito de jeans! Algumas vezes, quando tem festividade, eu uso um vestidinho longo, um básicozinho, né? Vestidinho, mas agora gosta mais de jeans? Sou mais de jeans, que é a tendência do inverno, né? Marrom, não erra nunca! Não! E esse aqui? Combina, né? O preto combina com qualquer... Cozinha! Esse daqui é um verde cana, né? Porque abacate não é um verde cana! Quase o verde militar, né? É isso aí! Chique! Eu comprei um macaquito assim, uma blusa dessa e eu faço isso! Tu gosta de brilho, ué? Muito brilho! Muito brilho! Tu gostou desse vestido? Uhum! Eu achei lindo, eu achei muito estiloso! Jonathan, me conta aí o que foi que tu escolheu? Outra coisa desse... Um conjuntinho desse aqui... Um conjunto desse... E a calça! Tu gosta mais de calça ou uma bermudinha assim, estilosa? Bermuda! Bermuda, né? Bermuda, né? E aí E aí E aí E aí E hoje é um dia muito especial, estamos aqui com a Eliane Com seus netos, né Dona Eliane Hoje é um dia de relaxar, hoje é um dia de descansar, de aproveitar bem muito Fiquei apaixonada, né? É muito lindo, né? É lindo Vocês estão pensando que é só a Dona Eliane que vai ficar de falguinha hoje, é? E já já a gente vai conferir o que a Dona Eliane está fazendo por aqui, viu? E o primeiro lugar que eu vim foi o quarto, né minha gente? Obviamente, né? Vamos bater aqui, né? Pra ver se ela está tirando o cochilo, o sono da beleza Dona Eliane Minha gente, eu acho que ela não está aí não Oi, Gerald Você viu Dona Eliane? Vai, fora Ignorada pro Gerald Minha gente, Dona Eliane, eu acho que ela se escondeu por aqui Que eu não estou achando não, viu? Por enquanto eu vou aproveitando aqui essa aguinha maravilhosa Deixar a Dona Eliane, né? Aproveitar um pouquinho e eu também Já cheguei aqui na piscina, já estou avistando a Dona Eliane Como é que a senhora está aqui, hein? Tá vendo aí como é que eu estou? Estou bem Amei o lugar Tá aproveitando muito? Muito, 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 muito Eu acho que eu vou ficar aqui com a senhora também, hein? Mamãe Ai, eu vou ficar com você também É, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui com a Dona Eliane Daqui a pouco a gente bate um papo Ai, uma sensação de vitória Jamais eu pensei de estar aqui feita disso para o meu neto Aonde foi que esse povo nos trouxe? O coração amiu, né? Porque eu estou pensando como é que ficou a minha casa, né? Quando chega lá, eu creio que vai estar tudo lindo Para a honra e glória do nome de Jesus É uma sensação muito boa, né? Vem as lembranças, né? Para de trás Porque para chegar até aqui Quantas lágrimas eu chorei, né? Foram noites e noites de agonia, de aflição Mas com uma sensação que eu venci Pelo poder da oração Eu creio, porque tudo é promessa de Deus A minha história, meu amigo Eu nasci, minha mãe disse que eu morri e nasci de novo Foram muitas batalhas Com o tempo passou e eu me casei E eu tive uma vida muito sofrida Porque meu esposo, bêbado Só vivia bêbado Bebia para dormir e acordava para beber O meu filho, que eu criei, dois Seguiu o caminho certo E dois, não seguiu Dois foram para as drogas Eu sofri muito Porque um dos meus filhos, naquela situação E eu não podia fazer nada Lutei pelo meu filho Se alguém desse uma tapa no rosto do meu filho Eu defendia, porque mãe é para defender as suas crias O negócio foi estreito E alguém dizia assim para mim Ou ele paga o que me deve Ou eu mato ele Tiro ele dentro da sua casa morto E eu dizia assim Mas Jesus, o Senhor vai deixar acontecer tudo isso com meus filhos? E o primeiro foi embora Deus permitiu que alguém matasse E o segundo, que muito me deu trabalho Também Mas afastado da presença do Senhor Ele se voltou Para o caminho do Senhor Quando ele se voltou Ele queria prosseguir Caminhar Mas Jesus sabia que ele não ia caminhar Jesus sabia que ele não ia caminhar E ali Deus permitiu que alguém Desse muito tiro nele E ele não morreu não Passou muito tempo Muitos meses Sarando as pernas dos tiros Foi tudo nas pernas Quando estava já saradinho Ele estava lá em Abrelima E alguém viu ele E ele disse para mim Eu vou morrer na cidade que eu nasci E foram muitas percas Muitas percas Familiares Mas eu nunca desisti Eu sou uma mulher guerreira Não é só pela farda que eu uso não Mas eu sou uma guerreira Eu acredito Porque eu venci Todas as batalhas Deus me ajudou e eu venci Sempre ele dizia para mim assim O teu tempo vai chegar E eu Meu tempo? Tempo de quê? Eu vou morrer assim Porque o marido bêbado Embriagado A casa Nessa situação Sem poder fazer nada Pedi a ajuda das pessoas Mas não tinha Mas ali Eu disse Jesus O que é que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou reformar isso aqui? Eu vim da cidade de Olinda Sou filha natural de Olinda E eu fiz uma casinha de taipa Com o tempo ela caiu Quase que me matava A parede caiu por cima de mim Um lado meu ficou todo o rosto Relado Meus filhinhos Que eu estava pegado na mão Iam morrendo Mas Jesus não permitiu Porque ele sabia que lá na frente Ele ia me dar vitória E essa casa caiu E eu morei num barraco ali embaixo Na beira da pista O povo passava Tudo mangando Que era rodeado de plástico O Jesus perguntou Se eu passei fome Eu passei muita fome Muita fome mesmo Porque você Chegar de uma escola E a sua mãe Perguntar para mim Mãe Tem alguma coisa para comer? E a minha mãe dizia assim Não tem nada Só tem café e farinha E eu colocava no copo Enchia de farinha E aquela farinha inchava Tanto que saia do copo E eu comia e ia dormir Eu dizia mesmo assim Minha mãe do céu Isso é muito ruim Ela dizia Pois tem que comer Ela dizia assim Um dia você vai ter para dar Coma esse hoje Que um dia você vai ter para dar O momento Que eu passei na minha vida Eu acredito que eu desafiei Até a própria morte Foi quando alguém Disse para mim Vou eu fazer assim Assim com o seu filho Aí eu disse Com o meu filho Aqui na minha casa Você não entra não Porque na minha casa Tem dono Eu moro nesta casa Mas A minha casa tem dono Olha O meu dono é Jesus A minha família É projeto de Deus E aqui na minha casa Você não entra não E eu venci E eu estou de pé Eu estou de pé Meu filho Porque tudo que eu passei Eu não era para estar aqui mais não Porque quando você perde Um pai e uma mãe Você sabe perder o papai Perder a mamãe Mas quando a gente perde Um filho É parte da gente É o filho Sepultar os pais Mas Eu Enterrei meus filhos E disse Meu senhor Se for para eu te servir Chorando Eu prefiro te servir na perca Porque eu tenho certeza Que a vitória É minha Em nome de Jesus E acredito Que um dia Deus vai se lembrar De você Como se lembrou de mim Um dia Ele vai se lembrar De você Como ele se lembrou de mim Chegou O meu tempo Vai chegar ao seu Quem estiver assistindo Que tiver no coração O desejo De ajudar Alguém Ajude Porque quando você Ajuda alguém Abençoa alguém Você é abençoado Pode ser num ato pequeno Pode ser o que? Pode ser num pão Numa veste Num calçado Faz a diferença Hoje eu estou sendo abençoada Num projeto grande Mas eu já fui abençoada Num projeto pequeno E fez a diferença Quando eu mais precisava Alguém me deu pão Gente, eu estou muito feliz Por estar aqui hoje Nesse momento tão especial Para a dona Eliane E sua família Essa casa representa Muito mais do que Um simples teto para morar É um símbolo de esperança E de um futuro melhor É inspirador ver como O trabalho em equipe Pode transformar A vida das pessoas Quero expressar Minha gratidão A todos que contribuíram Para tornar esse projeto Possível Desde o patrocinador Até a nossa equipe De profissionais talentosos Que trabalharam Com dedicação e carinho Para fazer essa casa Ela está chegando aí Estou sabendo que ela Já está vindo na van Mas antes Olha esse pessoal lindo Que está esperando Para ver a casa nova Vai Tudo e tudo e tudo Um 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 Dois 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 Esse é o meu barraco Minha vida Eita Eu Ensinei bem Viu Que maravilha Muito obrigado pessoal Por estar presente E acompanhar essa entrega Estamos aqui com os pedreiros Que fizeram esse sonho Se tornar possível E então Uma salva de palmas Para esses caras aqui E aí Está feliz pai Está curioso Muito feliz Para ver um sonho realizado Muito obrigado Por fazer parte disso Viu Prazer enorme E aí Tudo bom Tudo bonzinho E aí Está feliz Está ansioso Para ver a reação dela Quando ela chegar Rapaz É bom demais Eu nunca nem sonhei com isso Mas graças a Deus Está dando certo Aqui Minha casa Meu barraco Graças a Deus Está muito bem Beleza Minha casa Meu barraco É nóis Tamo junto Valeu Obrigado por participar Seu Lula Só agradecer Exatamente Tá bom Venha para cá Agora você Ele quer aparecer De novo Ele quer Estamos aqui Como pintor Só faltou a farda Exatamente Não deram a farda Não? Não Fale mal da produção Então A produção Deveria se organizar Para não deram a farda Eu vou passar isso Para eles Obrigado Obrigado Viu sem farda Tamo junto Ela está chegando Vamos embora Cadê Vamos embora Vamos conhecer Vamos ver como é que está Ai meu Deus Está batendo forte Não passa em mal Aqui não Dona Eliane Pelo amor de Deus Quer ver a sua casa Tudo que eu ganhei Tudo que Deus me deu Eu deixo o aluno Cumprir Tudo Vamos embora Conhecer a sua casa Vamos Olha ai A van com a dona Eliane Chegando Estamos chegando Olha Rapaz Opa Olha Olha Maravilha Que ela merece Que ela merece Que ela merece Todo mundo aqui Para prestigiar você Vendo a sua entrega Como é que a casa está Será Ai eu acho que a minha casa está linda Linda, linda, linda Sei Você deve estar muito lindo Ai E esse divertiu muito pai Foi tranquilo lá Com tranquilidade né E aí também E boinha Eu quero dizer para todo mundo Que Creia tão somente Que Deus Ele faz todas as coisas Quando a gente crê Confia no Senhor Ele faz Amém 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 ou não amém Amém Pode desvendar Pode Vamos embora Chegou a hora E vamos começar a contagem Viu Bora, bora, bora Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pode abrir Que maravilha Que maravilha Ai Como está diferente É o meu jardim Ai meu Deus, está muito diferente Está diferente? A linda Segura a emoção Segura a emoção Calma Que esse é um momento especial Pode abrir Olha aí Que coisa linda Ai Minha casa ficou linda Obrigada Jesus Obrigado Senhor Caramba Muito obrigado Jesus Foi linda minha casa Parece outra casa, não é não? Agora é a casa nova Agora é a casa nova Esse espaço aqui Era o que? Sala e quarto E agora aqui ficou uma sala maravilhosa pra você Assistir a novela Assistir a seriado Assistir pregações E aí, gostou? O que é que achou aí da sala nova? Assistir você aí, ó Aí sim É E aí, gostaram? Amei, amei, amei O que é que achou da sala nova? Ficou linda Amei minha casa, ó Ficou? Amei E aqui ela dormia E era uma sala também, querendo ou não E agora eu tô só com a sala e tá bem bonitadinha Que bonita Vamos pro próximo agora Conhecer o próximo cômodo Esse espaço aqui era o que? Pelo que é melhor Era um depósito Um depósito, né? Era Agora que é o seu novo quarto Amém Pode entrar O meu quarto não está lindo Rapaz Sem dúvida Sem dúvida Não estava nada Não estava nada Não estava nada Nossa, tem muita diferença É outra casa É? É ali na mesma casa O closet O closet agora está um quarto Esse espaço aqui Você enfrentava algum problema nesse espaço aqui Por guardar as coisas Entulhar as coisas O que é que tinha mais de problema aqui antigamente? Aqui era porque Primeiro que era muito quente Aí tinha dificuldade de ficar aqui Pingava aqui Encontrava escorpião Eu digo pra gente Eu vou colocar a cama na sala Pronto Porque lá se tornava mais ventilado, né? Entendi Mas eu também tinha que ficar no escorpião Porque era muito Entendi, né? E tinha volumes aqui Muito volumes de roupa Algumas sujeiras, né? Era em drogas No closet, né? Em closet Depois daí que ela juntava a doação, né? Pra ajudar as pessoas, né? Com roupa Que massa Vamos conhecer o próximo cômodo aí O mais esperado Ela é o melhor jeito A cozinha Meu Deus Roubaram a minha planta Roubaram a minha planta Minha planta tá Eu tenho a minha planta Pegaram a minha planta Minha irmã disse Eu não vi quem foi Olha onde ela está lá Olha, tá vendo? A gente não ia lavar só a planta não, mulher E o fogão que tinha? Rapaz, o estado do fogão, eu vou dizer Não vai quebrar o galho, né? Mas agora tem o novinho A geladeira aqui novinha Liquidificador Glória a Deus Glória a Jesus Já abriu a geladeira? Rapaz, se você não abrir a não Paz, Jesus Glória a Deus 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 Calma, calma, cara Muita emoção, né? Obrigada, meu Senhor Obrigada, meu Senhor Calma, aguenta o coração Calma Ai, dona Helena Assim você vai me deixar o coração mole demais Faça comigo não, rapaz Assim não dá, não Ai, Jesus É que eu fui chamado pra isso, meu irmão Você foi chamado pra isso É pra chorar mesmo Junto com aqueles que você tem abençoado Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Você vê, as pessoas receberem as coisas É uma emoção, né? Mas quando você recebe É diferente Eu me vendo nessa situação que eu tô hoje É verdade Achou que fosse uma pegadinha não, né? Não Não, não, não Não, não Porque meu Deus tinha falado pra mim Amém Meu Deus tinha falado pra mim Tudo isso que está acontecendo aqui Meu Deus disse que eu ia receber uma surpresa E essa surpresa não ia custar Isso foi no domingo de manhã De tarde aconteceu a surpresa Eu estou aqui de forte vitória, né? Deus tem te abençoado Te ajudado Pra proporcionar essas coisas Pra aqueles que estão precisando, né? Eu creio que foi o meu Deus Que olhava no íntimo do teu coração E disse que é ela que eu vou abençoar Amém Dentro de tantas casas, né? Podia ser qualquer pessoa E foi você Qualquer pessoa, qualquer pessoa foi eu Então, você foi escolhida Amém De Deus Amém Como vocês que estão vendo o vídeo aí são Amém Então, a hora de vocês também vão chegar, né? Vai chegar, vai chegar Então é ter fé Apreite, confie, né? Que o nosso Deus Ele faz tudo isso e muito mais Qual era a maior dificuldade aqui da cozinha? A minha cozinha Como era cozinhar? Na pia que tinha No fogão Que dá comida Não tinha pia, né? Não tinha pia Como é que você fazia? Qual era a maior dificuldade? Armário É, tinha um armário bem ali Que era Tem um armário aqui que se colocasse Alguma coisa dentro dele Caia por trás A minha alimentação Era guardada dentro de um baldo Uma mesa que eu já tinha ganhado E alguém já tinha me abençoado Há muitos séculos atrás Então, várias coisas que eu tinha Dentro da minha casa Era dada por alguém De segunda mão Até cadeira que eu achava no lixo Que eu vinha aqui me servir Pra me sentar Pegava Era ruim Era ruim Tô entendendo E agora tá novinha a cozinha, né? Agora vamos embora conhecer o banheiro Meu Deus Cabe eu aqui Glória a Jesus Não tinha nada disso Tinha um buraquinho, né? Vocês pegavam solzinho Eu lembro E quando tava chovendo Aquele buraquinho aqui Se molhava todinho Tomava banho de todo jeito Falou de churro, de bau Agora tem o banhozinho de quente Gelado A pergunta é Será que ela vai tomar banho hoje? Deixa aí nos comentários Que eu não sei Eu tenho uma surpresa aqui Mas é pra Jonatas e Samira Fiquem aí namorando a cozinha Que eu vou mostrar a surpresa deles aqui Vai brincar muito aqui na Casa Nova? É? Qual o brinquedo que tu mais gosta? Um brinquedo de cozinha Um brinquedo de cozinha E o brinquedo que tu mais gosta? Bicicleta Pode abrir o olho E aí? Vem a bike aí, homem Pega aí Vem a cozinha aí Que você me pediu Cara não, moleque Rapaz, que bike bonito Uma cozinha Rapaz, não chora não Corta meu coração Rapaz, não chora não Ai, é de vocês Deixa o like aí pro pessoal Deixa o like Deixa o like, pessoal Tamo junto Ai meu Deus Quanta alegria Quanta emoção Rapaz Coração mais desacelerado Mais calma Tá mais calmo Tá mais calmo Eu queria saber Como é que foi pra vocês participar Do meu barraco Minha Vida Foi emocionante participar Confia no Senhor Guerreira Confiar sempre em Deus Que ele há de fazer Então é isso gente Eu queria agradecer a todos vocês Que estão acompanhando Esse novo projeto Os inscritos do meu canal São os melhores Eles deixam as melhores mensagens pra mim Gerson continua Gerson tá mudando vidas Gerson apoia E eles amam ouvir Ver novas histórias E vocês estão aí mostrando Que tudo é possível pra Deus Então como eu costumo dizer Toda honra e toda glória pra Deus Tá Então Fico muito feliz Obrigado mesmo A vocês pelas mensagens Positividade Tô aí Vou continuar com o projeto Não vou desistir não E é isso Queria agradecer também a Blaze Que é a nossa patrocinadora oficial Tá E exclusiva Sem eles também Esse projeto não sairia do papel Então muito obrigado Blaze E é isso Quer deixar alguma mensagem aí Pra gente finalizar Pode deixar o like também Deixa o like Deixa o like Deixa o like pro cara Que ela oferece o like Deixa o like pra ele E é isso Quer deixar alguma mensagem De finalização Eu quero agradecer a Deus Em primeiro plano Porque Deus está acima de tudo Não é? Isso Não é esta casa Este barraco Minha vida Que vai tirar a minha essência Eu disse para o meu Deus hoje No Mato Tinto Ainda que eu tivesse ganhado um carro Na minha porta Não poderia tirar a minha essência Quer servir ao Senhor Com sabedoria Ser fiel até a morte Que ainda tem essa viu Ser fiel até a morte Não trocar Jesus por nada Porque o nosso Deus Ele é fiel Ele faz todas as coisas Ele é grande Ele é poderoso E que você seja Nunca pare de fazer Esse trabalho maravilhoso Porque cada dia mais Deus vai te dando sabedoria Te ensinando E toda a equipe Eu não vou deixar de orar por vocês não Para que Deus venha abençoar vocês Cada dia mais Obrigado Obrigado E é isso É importante O que ela falou Enquanto vocês trabalham Amém Vou continuar orando por vocês também Amém Agradeço a toda a equipe do meu barraco Minha vida Amém Importante que você falou Bens materiais Bens materiais Bens materiais não podem ser divididas Compradas Trocadas pelos bens espirituais Nada que a gente ganhe Nada que a gente Nada que vai chegar no nível Do espiritual de Deus Então ele aqui É o todo criador Para ele toda a honra Por isso que todo vídeo Eu falo Toda a honra é para Deus É para Deus Eu não gosto de ficar me gloriando Ah porque já se fez Não É Deus Então é isso Eu agradeço a todos vocês E a gente vai encerrar aí esse vídeo Com eles recebendo um presente Um presente E a gente vai colocar aqui E é isso gente Esse foi o meu barraco minha vida Muito obrigado Acompanha aí o terceiro episódio A terceira casa Amém Que tá muito legal E muito obrigado Vamos acabar aqui Dando um abraço E deixa o seu like Deixa o seu like Eita Eliana No meu barraco minha vida Que abraço Ai que coisa linda Olha Essa menininha O homem sonha e faz planos Com glória Mas é o Senhor que realiza Eu creio nessa palavra Amém? Eu creio Amém Eu amo vocês Amém? Amém É que maravilhosa Eu amo vocês Vocês estão aqui ó No meu coração Eu amo vocês Amém